Aí, tava lá na loja nos trabalho e me chega um senhor Todo cheiroso e arrumado, me atenda vendedor Quanto é esse celular? Se o preço for bacana, tô pensando em levar Esse é 900, esse é o melhor que tem Pois coloca esse na caixa, vou levar esse também Se você tiver pendrive, também pode colocar Junte tudo na sacola, que eu já vou lhe pagar Me pediu uma caneta e pegou o talão de cheque Isso aí eu não aceito, pensa que eu sou moleque do que você tá falando Isso é mesmo que dinheiro, o meu cheque é recebido quase no Brasil inteiro Ainda bem que tu falou, quase no Brasil inteiro Porque sou uma das lojas que cheque eu não recebo Não confio nesses cheques, nem se foda em meus amigos Muito menos do senhor, que não é meu conhecido Ô me deixe de besteira, isso é mesmo que dinheiro É só tu ir lá no banco que tu recebe ligeiro Então por que tu não vai pegar o dinheiro lá? Porque eu tô aveixado e não posso esperar Pois se você só tem cheque e o negócio é nada feito Não queria lhe dizer, mas tu me parece suspeito Pois então vou lá no banco, pois tenho que viajar Vou lá pegar o dinheiro, rapidinho e volto já Ele saiu rapidinho e disse que não demora Isso já faz quatro anos, tô esperando até agora Salve pro Railton MC!